O que acontece no triângulo das bermudas? Por que é que tem tanto desaparecimento de aviões e navios naquela região? Será que tem algum portal lá? ETs abduzindo, monstros marinos, igual o Kraken lá do Piratas do Caribe? Existem lendas e teorias envolvendo tudo isso que eu falei e muitas outras coisas. Tem até uma versão que diz que ali era onde ficava a Atlântida e que os restos dela no fundo do mar, os cristais energizam aquele local fazendo com que os navios afundam. Enfim, tem muita lenda, muita história, muito livro, mas nenhuma conclusão oficial sobre o que acontece lá. Bom, eu como espiritualista pé no chão que sou e que vivo afirmando aqui pra vocês a importância de ser, acredito em ETs, acredito em Atlântida, acredito em Portais, só não acredito em monstro marinho, né? Mas acredito em muita coisa, caso contrário nem teria esse canal pra começo de conversa. Agora, no que diz respeito ao Triângulo das Bermudas, ali pra mim não existe nada sobrenatural, não, nada. A explicação pros desaparecimentos ali podem ser feitas usando a ciência mesmo. Ali é uma região com o clima muito instável, muito mesmo. Fatores como tempestades, furacões e ondas gigantes tornam o local muito ruim pra navegação, fazendo com que esses veículos caiam ou afundem. Mas eles precisam passar por ali, por muitos motivos, sendo um deles pra não ter que dar uma volta muito maior, né? Ali é um local estratégico. Agora, o que causa esses distúrbios climáticos ali, não se sabe. Uma das explicações é que o que causa isso é o próprio campo magnético da Terra, que sofre instabilidades, justo ali. Tem uma teoria que fala que ali tem muito gás metano, e esse gás faz os navios afundarem e os aviões caírem. Outra fala sobre a gravidade, que em alguns locais da Terra, devido a rotação e posição da Terra, a gravidade em certos locais, sendo ali um deles, é bem maior, causando essas ondas gigantes e outras coisas, enfim. Mas independente da causa, essa instabilidade existe ali. E por isso esses veículos são atingidos. Ali também tem muito recife, que os navios podem bater. E quanto aos desaparecimentos, os veículos somem e ninguém nunca mais acha nada, nenhum rastro, por conta das correntes marítimas. Ali você tem a corrente do Golfo, que é uma corrente originada no Golfo do México, que passa pela Flórida, indo em direção ao Atlântico Norte. Vai até lá no Reino Unido, mais ou menos. Basicamente, isso é como um rio dentro do próprio oceano. É um rio que corre por baixo. Que tem uma corrente diferente que carrega objetos flutuantes. Resumindo tudo, o Triângulo das Bermudas é um local com muita instabilidade climática. Por isso os aviões caem e navios afundam. E as correntes marítimas somem com tudo. Simples. Então é isso. Não é nada místico. Aí tem gente que fala, ah, mas as bússolas lá dão um problema. Mas as bússolas têm variações magnéticas, que são naturais em relação aos polos magnéticos. Tem muito lugar no globo terrestre onde elas ficam instáveis, não apenas ali. E os navegadores sabem disso há séculos. Mas os teóricos de conspiração ou não sabem, ou sabem, mas escondem essa informação para continuar com um mistério, né? Porque é conveniente para suas narrativas. E também, segundo a própria guarda costeira dos Estados Unidos, O percentual de navios e aviões que desaparecem ali na área é o mesmo de outros lugares do mundo. O que acontece é que aquele trecho é um dos trechos com o maior tráfego de todo o planeta, né? Então, em resumo, é uma questão de probabilidades. Por ser uma rota de muitos aviões e navios, é lógico que vai ter muitos acidentes. O tanto de navio e avião que passa por ali... E apenas alguns se acidentam, né? Mesmo sendo muitos, né? Comparativamente com o número que passa por ali, estatisticamente falando, são poucos. É a mesma coisa que eu pegar uma bola de basquete e dizer que acertei 400 cestas. Todo mundo vai falar, ó, parabéns. Mas a informação que eu estou escondendo de todo mundo é que eu fiz 30 mil arremessos para acertar essas 400 cestas, sabe? Não precisa ter ET abduzindo, não precisa ter poretal, cristais, o que for. Não precisa nada disso. A natureza é poderosa, cara. Ninguém aguenta contra ela. Você tem também o famoso voo da Malásia na Airlines que sumiu e ninguém nunca mais achou nenhum rastro, nenhum resquício e ele não caiu no Triângulo das Bermudas. Foi em outro lugar. Sabe, tem um monte de acidente aí na história, pelo mundo inteiro, onde as pessoas sumiram e nunca mais foram encontradas. Recentemente mesmo, teve as tragédias aí em Petrópolis, em Capitólio, em Jaú, a minha cidade, que inundou tudo. Tem um homem que sumiu e não encontraram mais. Vai falar que ele foi abduzido? Ah, quando eu vou. Esses dias eu estava pesquisando também sobre um acidente aqui no Brasil, muito pouco conhecido, pouco falado, tem pouquinha coisa aí de documento. Eu achei uma matéria do Fantástico falando, mas... Que foi um deslizamento que ocorreu na década de 60 na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. O morro veio abaixo e centenas de pessoas desapareceram soterradas. Nunca mais encontraram. Tem gente que diz até que foram milhares. Sabe, mas enfim, eu não quero ficar falando de tragédia aqui pra não entrar nessa vibração, mas... Só porque eu precisava citar. Mas, sabe, acontece. Essas coisas não precisam ter uma explicação mística e sobrenatural. Existe um local também, perto do Japão, chamado Triângulo do Dragão. Que desaparece bastante coisa lá também. Igual no Triângulo das Bermudas. Então, é natural. E ninguém fala do Triângulo do Dragão. Porque foi o Triângulo das Bermudas que entrou no mundo aí da ficção científica, né? Livros, filmes. De Hollywood, já que os Estados Unidos ali é pertinho do Triângulo, então... Aí, já viu, né? Mandem. Teorias de conspiração pra ganhar rios de dinheiro. Tem muita mentira no meio desses relatos aí também. É que o povo não procura pesquisar, não procura saber. Tem gente que fala de uma aeronave que desapareceu em 1955 e reapareceu. 35 anos depois, mas já foi comprovado que essa história é fake. Sabe? Então... Tenhamos sempre o pé no chão. Nem tudo precisa ser espiritual ou sobrenatural. O próprio Buda dizia. O melhor caminho é o caminho do meio. Bom, até o próximo vídeo. Grátidão. E aí A CIDADE NO BRASIL